Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Chão de avião Da cidade que invadiu o Brasil Elifilante Explodiu Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta pro teu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Ah, então por que tu se engana? Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama